Música 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 Fala rapaziada beleza Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso décimo final de série de A Era do Futuro Parei! A Era do Futuro é doido, pessoal E bom, hoje é nosso segundo episódio do dia da Era do Futuro Por quê, pessoal? Porque, meu, agora são duas e meia da manhã Eu me lembrei que daqui a sete horas, mais ou menos A mulher do jornal vem aqui em casa, pessoal Ela vem aqui em casa fazer uma entrevista E eu não tinha... Eu tinha um vídeo só pra hoje Falei, caraca, ferrou, tá ligado? Eu vou dormir daqui a pouco Vou deixar esse vídeo renderizando quando eu for dormir agora É... Umas três horas Vou deixar renderizando Vou acordar umas seis, vou gravar mais um Vou, mano, torcer pra liberar pra... Eu gravar um making of aqui com ela, né? Senão eu tô ferrado Mas a gente supera, né? Então eu resolvi gravar uma maior segunda Era do Futuro hoje Porque a Era do Futuro é legal demais Beleza? Então, bora lá Bom, no primeiro episódio de hoje Se você não viu ainda, pessoal Veja aí antes de ver isso Porque senão você vai ficar todo perdido, beleza? O que a gente fez? Bom Eu mostrei a casa inteira para vocês, né? Ai, deu uma travadinha Calma, deixa eu ver o céu Deixa eu ver o céu Travou, veio o céu Travou, veio o céu Veio o céu Veio o céu Beleza, eu... Caraca, dando uma travada Bom, eu mostrei a casa inteira para vocês, né? Eu até queria pegar uma comida que eu tenho aqui Beleza Uma comida aqui, beleza Bora comer, comer Eu mostrei a casa inteira Mostrei esse andar Mostrei o andar dos baús aqui Vai ficar bonitinho Mostrei tudo, pessoal Mas eu não mostrei uma coisa, galera Eu não mostrei uma coisa Uma coisa que, tipo, muita gente Deve estar mega Mais mega curioso Para saber o que vai ser esse canto aqui, pessoal Bom Isso daqui vai ser uma descidinha, ó Isso daqui vai ser uma parte Uma parte da minha casa que vai descer aqui, ó Com as escadinhas e tudo mais E daí você fala Nossa, um cubículo Não tem nada, né, Wolf? Muito pelo contrário Essa daqui vai ser a parte Que eu vou começar quase todos os meus vídeos Ou acabar, pessoal Você me pergunta Por que, Wolf? Por que, pessoal? Porque ali vai ser o nosso, sei lá Cantinho dos inscritos Não sei se vai ser esse o nome exatamente, pessoal Mas esse vai ser o lugar Onde que eu vou colocar o nome do pessoal Que é inscrito aí no canal, galera Eu nunca fiz esse tipo de coisa Tipo, o Edu O Rezende O Havanha também já fez, eu acho Se não me engano Esse tipo de, tipo, interação com os inscritos, né Que, mano Mandava desenho Mandava tudo Tipo, desenho Sei lá Um monte de coisa muito massa, assim E eles colocavam o nome da pessoa E também colocavam a Uma plaquinha E o desenho na tela, né Então, pessoal Eu quero fazer isso Porque, mano Eu acho isso muito da hora Eu sempre tive vontade de fazer Mas nunca deu pra fazer, né Então vamos começar aqui Na área do futuro, né E pra você participar, pessoal É muito fácil, velho É muito fácil Pera Vou tirar esse negócio, beleza É muito fácil O que você vai fazer? Bom Você vai fazer um desenho Ou pegar algum desenho Que você já tenha meu Ou sei lá Alguma homenagem Alguma coisa pro Wolf, hein Um desenho de preferência Que fica mais na hora De colocar no vídeo, né E você vai mandar no meu Instagram, pessoal Você vai me marcar no meu Instagram Ou no meu Twitter Que vai estar aí na descrição Os ambos são os mesmos users, beleza? Então é muito fácil De você pegar É os mesmos users Que é É W Underline Vou deixar aqui, ó Ó, vou por aqui, ó Meu Twitter É assim o meu Twitter E o meu Instagram, pessoal Então me sigam lá E também me mandem lá Uns desenhos, beleza? E bom O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou deixar uma Crafting table aqui Eu vou deixar um baú aqui, né Um baú Um baú Opa, deu uma travada Baú, beleza Vou por aqui E aqui, mano Eu vou fazer, mano Umas 90 mil plaquinhas agora E vou deixar tudo no esquema Pra, mano Quando o pessoal começar a me mandar Já os desenhos e tudo mais Já começar a colocar aqui No cantinho dos inscritos E, meu Eu quero lotar essa parede de plaquinha Na moral Eu quero lotar essa parede de plaquinha Mano, eu quero ter muita plaquinha Na moral mesmo Bora, 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 bora Ó, já fizemos uns 3 packs de negócio, ó Fizemos um monte de plaquinha Vou lá fora pegar mais coisa Ó, tem mais um aqui Tem mais aqui Beleza Ó, quase 4 packs de plaquinha E, mano Eu vou começar daqui, ó E vou pra cá Vou pra cá Ou vou começar aqui no meio Vou pra cá, não sei Depois eu posso ampliar lá pra trás também, pessoal Ó, dá pra ampliar Porque aqui é uma caverna É aquela caverna, ó Só ir quebrando e colocando mais negócio Então, se lotar É só eu vir aqui e colocar mais, né Então eu acho que, mano Vai ser muito legal Essa interação, mano Porque, mano Uma das coisas que eu mais gosto, mano No YouTube É essa interação que eu tenho Com meus inscritos e tudo mais Tá ligado? Eu acho esse negócio Muito foda, velho E bora lá Bom Me falaram também Que eu tinha um gerador de Cobrador de De obsidia, mano Será que é verdade? Que ele tem mesmo? Porque eu quero ir pro Nether logo, velho O que é isso daqui? O que é isso daqui? Não preciso mexer nisso daqui, não, velho Não sei o que você mexer Esse negócio é muito avançado Pro meu gosto aqui, velho Deixa eu sair daqui Deixa eu deixar as coisas dentro do Cofre em paz, aí Esse negócio eu tenho que estudar ainda Eu não estudei esses modos ainda Depois eu estudo Bom O Edu tem coisa já, né Um portal pro Nether Será que tem chunk loader aqui Pra fazer energia, velho Não tem chunk loader, sério Caraca, eu achei que tinha chunk loader Ó, tem portal pro Twilight aqui também Eu acho que eu vou ter o meu O meu portal mesmo pro Twilight, pessoal Porque eu quero ter meu portalzinho também Bora pegar umas rosas aqui Bora lá, bora lá Bora lá Também quero ir pro Top Craft, mano Tem muita dimensão, pessoal Tem muita dimensão E eu acho que num próximo episódio, pessoal Eu vou começar a fazer as minhas máquinas Sim, pessoal Começar a fazer, sei lá O meu Generator Começar a fazer meu Macerator Pra duplicar minério Já pra ter bastante minério E tudo mais, né Que, mano É bem complicado essa vida aí De ficar, mano Mineirando e tudo mais Tudo bem que tem aquele mod de minerar Que, mano É muito fácil deixar minério, né E eu cair na areia movidíssima Sério isso, Wolf? Sério isso Que até hoje você cai nesse negócio Essa armadilha Beleza Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai Beleza, sai Beleza Bora pra cá Eu quero achar algumas flores, meu Será que eu não vou encontrar? Aí de novo Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou encontrar aqui algumas flores E quando eu vou encontrar Eu volto Beleza Então eu já volto Bom, pessoal Eu consegui morrer Olha lá Eu tô a Três mil Blocos de distância Da minha casa Caraca, mano Vai ser um sacrifício Pra eu voltar pra lá Cê é louco, velho Cê é louco Tô sem a armadura Mas no meio do caminho, pessoal Olha que eu encontro LOOKE BLOCKS Sim Opa Tem algum esqueleto me tacando Parecia o Ferry Agora falando Opa Deixa eu matar esse esqueleto logo, mano Onde o esqueleto me mate, velho Na moral Odeio esqueleto, velho Acho que o bicho que eu mais odeio No Minecraft é o esqueleto, mano Odeio mais que o Creeper Na moral mesmo, velho Mas Bora lá, então, pessoal Pra acabar o episódio Abre essas LOOKE BLOCKS aqui Tem quatro, eu acho Então vamos lá, pessoal Deixem o seu like aí embaixo Pra vir um negócio da hora, pessoal Pra vir um item bom Então bora lá Três Ó, quando eu não é três Eu quero ver todo mundo Deixando o seu like aí embaixo Então vamos lá Três Dois Um e Oh God Oh God Oh God Oh God Oh God Oh God Por que faz isso comigo Por que, senhor Por que, senhor Nossa, velho Na moral Não, na moral, velho Eu acho que eu sou o cara Mais azarado do mundo, velho Na moralzinha, velho Eu acho que, tipo Mano, sei lá Eu acho que sou o cara mais azarado Que existe, velho Na moral mesmo E agora tá cheio de esqueleto Cheio de coisa ali atrás de mim Vou tentar chegar lá, mano De boa Mas acho que eu não vou conseguir Chegar lá de boa, não, mano Vamos ver se a gente consegue chegar Bora, 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 pessoal Bora, 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 bora Mano, eu dei um grito aqui Que eu acho que acordei até meus vizinhos agora Mas beleza Bora, bora, bora Bora tomar mil blocos de distância Uou Uou Bora Bora, 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 bora Mil e setenta Vamos, pessoal Vamos junto comigo Junto com o meu alfão Junto com o alfão Nessa jornada Mano, se for bloco de Eu já ia parar ali Se fosse, eu já ia parar ali mesmo Já ia ficar ali mesmo Agora, como é que é isso? É um passarinho Me dá esse morph Me dá esse morph Aqui, beleza Aí, boa Agora tamo com o morph Eu acho que a gente chega bem mais rápido lá agora, né, pessoal? Pelo amor de Deus Também se não chegar, né? Tamo com o morph de morceguinho Espero que a gente chegue rápido, mano Espero que ninguém me mate mais também Nenhum mob Que, pelo amor de Deus, velho Que coisa chata que é esses mobs de noite aqui na Era do Futuro, velho Parece que os mobs não tão Um negócio hard Tão no very hard Badass Master Fucker Mortal de costa pra trás, velho Que, pelo amor de Deus, né, mano? Caraca Mas bora lá Faltam acho que uns Ah, faltam seiscentos e pouquinhos blocos Não tá tão longe E, pessoal Eu acho que a gente tem que flodar o Rezende Pro Rezende vir morar logo na Vila das Amigas, mano Porque só falta ele na Vila das Amigas, pessoal Só falta o Rezendinho na Vila das Amigas com a gente De resto tá todo mundo lá Tá Casio Tá Mis Tá Nenhum Tá Edu Tá Havanha Tá Afra Tá Luiz Tá eu Tá Maico Tá todo mundo lá na Vila Só falta o Rezendinho, pessoal Então acho que a gente tem que começar a flodar ele logo, pessoal Vocês não acham? Vocês não acham? Tem um negócio de pão ali Eu vou pegar daqui a pouco Aquele homem de pão gigante Acho que eu vou pegar daqui a pouco Mas bora lá Bora chegar ali rápido Faltam duzentos blocos Vai o fão 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 Você é fera O que tem aqui? Ai, bruxa Eu não quero bruxa, não Sabe aqui, bruxa Sabe aqui, bruxa Estamos chegando Cem blocos Vamos, pessoal É ali Mano, na moral Se não vier nada de bom Acho que eu vou ficar puto, pessoal Isso aí é porque tem gente Que não deixou o like, pessoal A gente morreu ali Porque tem gente que não deixou o like Então bora ver se não deixar o like agora, pessoal Então Deixa o seu like agora Pra vir coisa boa Eu tenho que matar esses zumbis agora Deixa eu matar eles Mata, 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 mata Mata, mata, mata Nossa, tá aparecendo The Walking Craft Que não tá aparecendo na era do futuro, não Tá aparecendo The Walking Craft Que olha isso De tanto zumbi que tem Sai Sai, 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 sai Sai, beleza Matei Matei todos, beleza Então bora lá, pessoal Ó, tem mais ali Tem mais uma Tem duas aqui Caraca, tem muito look block Então bora lá, pessoal Deixa o seu like aí embaixo Pra gente abrir esse look block Então bora Três, dois, um Ah, itens normais Vamos lá, pessoal Três, dois, um De novo não 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 Agora sou bom Agora posso voar E caraca, tem tanto zumbi Vamos lá, pessoal Três, dois, um Opa Isso é porque o pessoal Deixou o like Boa, pessoal Conseguimos um bloco de dinamante Beleza Meu, olha o tanto de zumbi Que tem em volta de mim Você é louco, cachorreira Vamos lá Três, dois, um E abre, abre, abre Ai, não vem nada de bom Olha o tanto de zumbi Caraca, velho Caraca, você é louco Você é louco Você é louco Você é louco Sai, zumbi Sai, zumbi Cadê meu arco Cadê meu arco Mata 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 Bom, matamos tudo Mas, pessoal Eu vou ficando com o episódio de hoje Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do cantinho dos inscritos Da look block Da gente morrer aí também, né Fica bem engraçadinho, né Espero que vocês tenham gostado Caraca, pessoal Deixa o like No vídeo aí embaixo Se você quer ver a entrevista Hoje aí, pessoal Vou ver se eu consigo gravar com ela Se eu não conseguir, infelizmente Não dá pra gravar, né É questão lá do jornal mesmo, né Mas, então É isso aí, pessoal Eu vou ficando com o vídeo Por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixem o like Deixem o like E mandem os 3 mil likes Que a gente consegue Porque a gente é foda Beleza Então, é isso aí Embaixo tem o meu Twitter No meu Instagram Você me seguir lá E é nóis Tamo junto, pessoal Um beijo Um abraço E fuuu